Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa, agora pra dar sequência, na verdade pra gente voltar novamente e falar deste evento, mas antes da gente falar do baile da sofrência, eu já quero avisar aqui da ganhadora, a Cláudia. Cláudia Almeida levou esse par de ingressos aqui, é uma parceria aí da Las Vegas Pub Eventos junto com uma TV Rio Garças, neste grande evento que está sendo realizado, que será realizado amanhã aqui no nosso município. Cláudia, se você conseguir retirar esses ingressos aqui agora, até daqui a pouquinho, uma da tarde, porque o nosso expediente hoje vai até a uma e a gente precisa te entregar esses ingressos, tá bom? Mas vamos falar do evento, um grande evento que está chegando aqui nos nossos municípios. Boa tarde novamente, seja bem-vindo na nossa programação. Obrigado, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui fazendo uma parceria grande. E amanhã a expectativa pra esse evento é amanhã. A partir das 4 horas, a gente vai estar o DJ Pinguim aí abrindo o show, junto com o Forró de Mineiros, um amigo meu convidado. E aí está vindo um grande show nacional aí que todo mundo conhece, né? Sim. E é feliz demais estar trazendo pra dentro de Alto Garça recurso que ajuda, vamos dizer, totalmente os comércios, hotel, pessoas que vendem roupa e estamos aí, entendeu? Eu quero amanhã todo mundo lá, amanhã, o que eu puder fazer por vocês amanhã pra ter uma produção boa lá, entendeu? Vai ter um palco montado lá, uma estrutura da mesma do Renan Raí, quem foi sabe. Bom, a gente sabe que foi um sucesso o Renan Raí, a gente ouviu os comentários aqui pela cidade, mas vamos falar de próximos eventos, né? Já tem eventos engatilhados aí através do Las Vegas Produções. Sim, já tem o Léo Nascimento, né, que era um sonho fazer um evento com ele, que é o pedreiro apaixonado, todo mundo sabe da história dele, que o Eduardo Costa pegou, e hoje está onde está. E também tem um grande também que o povo pediu muito, pediu muito, que é o Forró Boys. E o Forró Boys está chegando aí dia 11 de novembro e também pra fechar o ano aí de Alto Garça, pro povo de Alto Garça que merece, eu vou ter Réveião, Réveião dia 30 e 31, entendeu? Dia 30 vai ser a entrada franca, um quilo de alimento, pra ajudar a sua família de Alto Garça. Nossa, é muito bom mesmo, muitos eventos já engatilhados aí através do produtor Almeida, mas vamos voltar a falar do baile da sofrência. Bom, a gente ouviu ali o telefone tocar outras vezes, mas a ganhadora do sorteio já teve, e se eu não comprei meu ingresso, como que funciona pra mim comprar, quais são os meios pra estar procurando, como que é isso aí? Ainda está adquirindo, ainda a gente entrega, só mandar mensagem no meu WhatsApp, e amanhã também vai estar na portaria, vai estar disponível. Vai ter mudança de valor na portaria, como que vai ser? Valor eu vou manter o terceiro lote, que vai ser 50 reais, entendeu? E ainda vai ter o caldo ainda no fogão a lenha, de graça pro povo. Eu ia perguntar sobre isso, eu acho que eu vou lá pra comer um caldo lá, ainda mais no fogão a lenha, rapaz. Você vai curtir um grande evento, e ainda vai ter caldo de frango gratuito pra população. Almeida, vamos então mais uma vez reforçar o convite pra população, aqueles que estão nos assistindo aí, pra estar prestigiando esse baile da sofrência. É, quem for amanhã não vai se arrepender, eu tenho certeza que vai ser um baile, entendeu? Amanhã o homem tá chegando na cidade pela primeira vez dentro de Alto Gars, e não só ele, como muitos cantor pedem pra vir pra cidade de Alto Gars, que eles queriam conhecer, e hoje tá tendo esse privilégio de vir pra cá. Bom, e nós, em nome do Grupo Mato Grossense de Comunicação, agradecemos a parceria, parceria que vai continuar, e muito eu tenho certeza disso. Muito obrigado, mais alguma coisa se colocar aí? Sim, obrigado, eu que agradeço, e eu quero também agradecer também os patrocinadores, Reginaldo da Borracharia, o Gimado Pips mesmo, tá lá agora num sol quente desse, montando a estrutura, e todo mundo que acredita no meu trabalho. Cada pessoa que compra ingresso, acredita no meu trabalho. É uma satisfação demais do Almeida Produções, e Las Vegas Pub e Eventos tá dentro de Alto Gars. Bom, e pra gente é uma parceria muito grande, contamos com as próximas entrevistas aqui, as portas estão sempre abertas, viu? Seja sempre muito bem-vindo.